Então, vamos começar a falar um pouquinho a respeito do exercício da aula anterior. Então, na semana passada, nós trabalhamos bastante essa questão da halogenação de alcanos. Então, é interessante que esse assunto fique claro, para que a gente possa dar continuidade às reações orgânicas, até mesmo porque as reações acabam tendo uma certa sintonia do ponto de vista de conhecimento. Então, represente todos os possíveis produtos formados na monocloração do pentano. Considere a possibilidade de formação de isômitos. Então, o que a gente precisa se ater aqui um pouquinho? Ao mecanismo da reação. Esse exercício, ele está colocado de uma maneira até simplificada, porque ele está pedindo os exercícios da monocloração do pentano. E se nós entendermos o mecanismo de reação, é possível perceber que, na realidade, essa reação não para na monocloração. Mas nós temos a possibilidade de formação de compostos polihalogenados, vamos dizer, ou seja, com mais de um átomo de cloro na estrutura. Então, na semana anterior, o primeiro exemplo que eu comentei com vocês, para que nós possamos discutir o mecanismo da reação, foi do alcano mais simples, que seria o metano. Então, quando nós fazemos o processo de halogenação, ele é dividido basicamente em três etapas, o mecanismo, que é a iniciação, propagação e a terminação. Na iniciação, o que acontece? Nós temos a molécula do halogênio, cloro, bromo, por exemplo. Então, vamos imaginar o Cl2. Então, eu tenho uma molécula do Cl2, por ação da luz, essa molécula sofre uma quebra e nós temos a partição disso em dois átomos de cloro, que são caracterizados radicais, por ter um número de elétrons instáveis. Uma vez que o radical se formou, ele é extremamente reativo e, consequentemente, ele vai se chocar com a molécula do alcano, que nesse exemplo que eu estou dizendo seria o metano, e vai arrancar um átomo de hidrogênio dessa estrutura para se estabilizar. Então, um radical cloro se chocando com o metano, arranca o hidrogênio e produz HCl. E aí, nós vamos ter a formação de um radical metila, de um grupo CH3. E é um radical porque está faltando uma ligação, tem um número de elétrons instável. E aí, o que é o desejável? Que esse radical metila se encontre com outro radical cloro. Quando nós temos o encontro de dois radicais, o processo termina, ok? Que é o que nós chamamos de terminação. Então, para a reação, para o meu sistema não ter mais reatividade, nós temos que ter um encontro de dois radicais. Enquanto existem radicais no sistema, existe reatividade, ok? E reações desse tipo radical são reações extremamente reativas e muito difíceis de se controlar do ponto de vista prático, tá bom? Então, o que eu quero, o que eu queria argumentar aqui com vocês? Tudo isso que eu estou comentando agora, que eu estou basicamente revisando o mecanismo, tudo isso está relacionado com o processo de monocloração. Eu estou considerando que apenas um átomo de cloro seja substituído na molécula de metano. Então, eu tenho metano CH4, eu produzo clorometano CH3Cl. Mas é só isso que acontece? Não. Na semana passada, nós discutimos, tinha até um exercício para vocês fazerem, que envolvia a formação de várias espécies cloradas. Então, na cloração do metano, a gente pode produzir, na realidade, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 e CCL4. E também podemos produzir até etano. Porque se dois radicais metilas se encontrarem, eu formo uma molécula de etano, por exemplo. Então, na realidade, o que acontece? Vamos supor que se formou o CH3Cl, que é o produto desejável. Se eu tiver um radical cloro ainda nessa reação disponível, ele pode se chocar com essa molécula de CH3Cl e arrancar um hidrogênio. E quando isso acontece, ele vai formar um radical, que vai ser, na realidade, CH2Cl. Isso é um radical. Se esse radical se encontrar com outro átomo de cloro, eu vou formar a espécie CH2Cl2. Então, o que significa? O cloro, ele não é seletivo. Uma vez que eu tenho diversos radicais ali no sistema, ele vai, inicialmente, ele vai se chocar com o metano, que é o que está disponível no sistema. Mas, à medida que os produtos foram formados, forem formados na reação, o cloro pode estar, pode reagir com esses, pode se chocar com esses produtos e reagir com esses produtos. E isso explica a formação de compostos policlorados. Ok? Então, nós vamos ter, é uma reação que vai formar uma, pode formar uma infinidade de produtos diferentes. Tá? A Erika conversou bastante comigo a respeito dessa reação. Então, eu estou até voltando um pouco nisso, porque eu senti uma certa dúvida a respeito desse mecanismo de cloração. E o mais importante não é que a gente mecanize a informação, que você pega lá um exercício e, a partir dele, você olha, você desenvolva qualquer um. Mas que você entenda o que você está fazendo. Esse é o ponto mais importante que nós temos. Tá bom? Então, um dos problemas da halogenação de alcanos é a formação de compostos policlorados. Esse é um ponto. Tá bom? Outro problema da halogenação de alcanos é quando nós temos, ok, a partir de três átomos de carbono na estrutura, que aí nós vamos ter a formação de mais misturas ainda. Porque quando eu tenho metano e etano, basicamente, eu tenho um átomo de carbono só no metano. Então, o cloro só pode entrar nesse átomo de carbono. Quando eu tenho etano, eu tenho dois átomos de carbono. Um em cada extremidade. Independente de qual desses dois átomos de carbono ele entrar, nós não vamos ter tanta diferença assim, considerando a monocloração. Agora, a partir de três átomos de carbono, começa a ter diferença. Então, eu posso produzir, por exemplo, o 1-cloropropano como 2-cloropropano. E assim por diante. Nesse caso, nós temos, aqui no exercício, nós temos a estrutura do pentano. Então, nós estamos falando da cloração do pentano. Tudo bem? Não estou considerando a formação de compostos que contém mais de um átomo de cloro. Nós estamos considerando apenas a monocloração. Ou seja, a adição de um átomo de cloro na estrutura. Mas, tenham em mente, ok? Que a policloração é possível, sim. Então, quanto maior a cadeia, maior vai ser a possibilidade, tudo bem? De formação dessas misturas de compostos, tá bom? Maior vai ser essa variedade de compostos presentes nessa mistura reacional, tá? Então, o que nós temos aqui? Então, vamos voltar aqui um pouquinho no exercício. Essa é a estrutura do pentano, tá bom? Então, eu tenho alcano com cinco átomos de carbono. Nós estamos considerando a monocloração. Então, eu vou adicionar só um átomo de cloro na estrutura, ok? Onde esse átomo de cloro... Eu nem estou representando aqui o mecanismo para vocês, tá? Mas, onde que esse átomo de cloro, ele poderia entrar no carbono 1? Ou seja, o metano se choca com o cloro, arranca um hidrogênio, metano não, desculpa, pentano. Se choca com o cloro, arranca um hidrogênio. Nós vamos ter um radical formado. Esse radical, a hora que se encontrar com outro radical cloro, formaria o cloropentano. Só que existem vários carbonos na estrutura. E a questão é, em qual desses carbonos vai ocorrer a reação? E, na realidade, vai ocorrer em todos, ok? O que a gente precisa verificar e discutir um pouquinho, qual seria o que se formaria majoritariamente, tá bom? Então, aqui nós temos a estrutura do pentano. Qual seria a primeira possibilidade? A primeira possibilidade é que a cloração ocorresse no carbono 1, ok? A adição, na realidade, de um átomo de cloro iria ocorrer no carbono 1, ou seja, em um radical, formaria um radical primário. Então, vamos supor, eu tenho um átomo de cloro, um radical cloro, se choca com o pentano, arranca o hidrogênio, se choca com o carbono 1, arranca o hidrogênio do carbono 1, da estrutura, e aí nós formaríamos um radical primário, porque o carbono 1 é um carbono primário. Também temos a possibilidade de formação de radicais secundários, tudo bem? Então, vamos por parte. Se o cloro atacar o carbono 1 nessa estrutura, o nosso intermediário de reação seria um radical primário, e isso daria origem a o 1-cloropentano. Então, o 1-cloropentano é um dos produtos da monocloração do pentano. É só esse composto? Não. Forma-se outros, ok? Esse seria um dos produtos. Agora, e se a cloração ocorrer no carbono 2? Então, e se o cloro, ao invés de entrar no carbono 1, ele entrar aqui no carbono 2, ok? Formaria o 2-cloropentano. Só que tem um ponto aqui interessante da gente observar nessa estrutura, tá bom? Aqui no enunciado do exercício, está dizendo o seguinte, considere a possibilidade de formação de isômeros. Se a gente comparar, pessoal, o 1-cloropentano com o 2-cloropentano, são isômeros, ok? E são isômeros do quê? De posição, certo? Agora, existem duas estruturas diferentes para o 2-cloropentano. Ou seja, o próprio composto 2-cloropentano, nós temos duas estruturas que podem ser diferentes, né? Ou melhor, que são diferentes. Por que essas estruturas podem ser diferentes? Se nós isolarmos esse carbono aqui, que está ligado ao cloro, nós vamos ter esse grupo que eu marquei aqui, então seria um grupo CH2, CH2, CH3, um grupo com três átomos de carbono ligado a ele. Nós vamos ter um grupo CH3 aqui à direita, tudo bem? E nós vamos ter um cloro e um hidrogênio. Ou seja, todos os grupos, quando eu falo não átomos, mas todos os grupos que estão ligados a esse carbono aqui, são diferentes, ok? Se nós, eu tenho um carbono fazendo quatro ligações simples, todos os grupos ligados a ele são grupos diferentes. Toda vez que isso acontece, nós temos um carbono quiral. O que é um carbono quiral? É um carbono que está realizando quatro ligações simples e, ao mesmo tempo, apresenta quatro grupos ligados a eles diferentes. Quando eu falo grupos, eu não estou falando átomos, porque, na realidade, ele está ligado ao carbono, carbono. Nos dois lados aqui da estrutura, ele está ligado a dois átomos de carbono, mas não é esse o ponto. A gente tem que olhar todo o grupo. Então, todo esse grupo aqui é diferente, esse outro grupo é diferente, e aqui eu tenho um cloro e um hidrogênio. Então, os quatro ligantes como um todo são diferentes. E sempre que isso acontece, nós temos a possibilidade de formação de isômeros ópticos, ok? Se vocês têm dúvida, têm alguma dificuldade sobre essa parte de isomeria óptica, a gente tem uma playlist no canal com nove aulas, ok? Nove, onze aulas, não lembro o certo, mas tem um número grande de aulas, só de isomeria óptica, tá bom? Então, qualquer coisa volta lá um pouquinho depois para vocês entenderem um pouco melhor isso. Mas o 2-cloropentano, ele é, ele tem um carbono quiral. Se ele tem um carbono quiral, ele tem isômeros ópticos. O que é isômeros ópticos? Nós temos duas estruturas possíveis, e uma estrutura é a imagem espelhada da outra. Um exemplo de imagem especular, que nós falamos que seria a imagem espelhada, seria as nossas mãos. Se eu colocar a minha mão no espelho, eu vou enxergar a outra mão, ok? A imagem que eu vou ver, basicamente, vai ser a imagem da outra mão. E as mãos, elas não são sobreponíveis. Essas são as características dos isômeros ópticos, ok? São estruturas em que o posicionamento é diferente, então, consequentemente, uma estrutura, é lógico que da maneira como está aqui, pessoal, essa estrutura é uma estrutura plana, vocês não vão enxergar isso. Nós teremos que representar essa estrutura em três dimensões, tá? Eu não estou indo com detalhes nessa questão da isomeria óptica, porque vocês têm, nós temos essa playlist aí no canal, Então, qualquer coisa, volta um pouquinho nessas aulas e dê uma olhadinha a respeito disso, tá bom? Mas, na realidade, esse carbono aqui, ele é um carbono quiral. Então, significa que nós temos duas estruturas possíveis para o 2-cloropentano. E aí, o que eu queria verificar com vocês é qual dessas estruturas iria formar. Nós diferenciamos os isômeros ópticos de R e S, ok? Então, eu posso ter o S, 2-cloropentano, como o R, 2-cloropentano. E aí, o que a gente precisa entender? Agora, vamos voltar um pouquinho no mecanismo. A cloração agora está acontecendo no carbono 2, ok? Se ela está acontecendo no carbono 2, então, eu tenho choque do radical cloro com átomo de carbono, é removido um hidrogênio. Uma vez que esse hidrogênio é removido, o que nós vamos ter na transformação de um radical? Se isso ocorreu no carbono 2, ok? Significa que nós vamos ter, basicamente, um radical secundário, ok? Porque o carbono 2 é um carbono secundário, tá? Eu vou só pegar umas canetas aqui para ilustrar melhor para vocês. Quando nós temos um carbono fazendo 4 ligações simples, nós temos um carbono que tem uma geometria tetraédrica. Agora, quando esse carbono se transforma num radical, a geometria dele passa a ser trigonal plana, que seria isso aqui, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar aqui direito, tá? Então, eu tenho como se fosse um triângulo aqui, ó. Então, essa molécula teria esse formato de um triângulo. Exatamente como está representando aqui no desenho, ó. Eu tenho um CH3 aqui e essas duas ligações aqui, ok? Formando um triângulo, tá? Uma molécula trigonal plana. O que significa? Se essa molécula, ela é plana, quando ocorre o encontro do radical cloro no processo de terminação, ok? Então, o cloro vem, ataca essa estrutura, arranca o hidrogênio, isso ocorre na propagação. Uma vez que isso aconteceu, na terminação, esse radical, uma vez formado, vai se encontrar com outro radical cloro. Tudo bem? Pra formar o cloro metano. E aí, o que que acontece? Se a gente observar a geometria, essa geometria plana, ok? O que que nós temos aqui na realidade? Se eu tenho a formação dessa geometria plana, na hora de acontecer o encontro com o radical, o encontro pode acontecer nessa posição como nessa, porque a molécula é plana. Então, existe 50% de chances do átomo de cloro se encontrar com o radical nessa posição como nessa posição. E se o encontro ocorrer em posições diferentes, vai gerar o que nós chamamos dos isômeros ópticos diferentes, que uma imagem espelhada do outro. Então, no caso, ok? Considerando só a porção que vai gerar o 2-cloro pentano, nós vamos ter 50% na configuração S desse isômero e 50% na configuração R desse isômero, ok? Pessoal, se vocês têm uma noção de isomeria óptica, coloca aí um joinha aí, apenas pra eu me situar, se vocês estão entendendo aqui o que eu tô falando, tá? Essa questão dos isômeros R e S, tudo bem? Então, nessa situação, por conta da geometria, sempre que nós tivermos um radical, o carbono vai estar fazendo três ligações, então a geometria dele é trigonal. E aí, se nós temos essa geometria, nós vamos ter o ataque, né? O encontro, melhor dizendo, do radical cloro. Tanto nessa posição, quanto nessa. A porcentagem de chances, a probabilidade de chance é exatamente a mesma dos dois lados, ok? Então, nós vamos formar uma mistura desses dois isômeros, ok? Da estrutura S como da estrutura R, tudo bem? Se vocês observarem, tá? Aqui a gente tem a representação da estrutura S e da estrutura R, tá? O que muda, se nós observarmos, é a direção do grupo, tudo bem? Então, na estrutura, quando nós numeramos os grupos, na estrutura R, ok? Nós temos o sentido horário e na estrutura S, o sentido anti-horário. Então, se vocês tiverem dúvida nisso, volta lá naquelas aulas que eu comentei de isomeria que vocês vão entender um pouquinho melhor, ok? Então, vamos lá. Nós mostramos a cloração no carbono 1, no carbono 2 e agora a outra possibilidade seria no carbono número 3. O carbono número 3, seria esse aqui que eu estou marcando aqui com o mouse, ele tem dois grupos iguais, olha. Então, aqui não tem possibilidade de isomeria óptica. A isomeria óptica é só se eu tiver grupos diferentes, né? Quatro grupos diferentes ligados ao carbono. Então, o que iria formar quando ocorresse a interação com esse carbono número 3 seria o 3-cloropentano, que seria essa estrutura aqui, tudo bem? Então, resumindo, quais são os possíveis compostos formados na monocloração do pentano? 1-cloropentano, que seria a interação com o carbono primário, ok? O 2-cloropentano, só que o 2-cloropentano, ele tem uma estrutura que forma, que é decorrente, que existe a possibilidade do isômero óptico. Então, aí, a quantidade total que vai se formar do 2-cloropentano, nós vamos ter metade de cada um dos isômeros ópticos, metade do isômero R, metade do isômero S, e nós vamos ter também o 3-cloropentano, que é decorrente da interação com o carbono número 3. E aí, só para a gente, no exercício eu não estava pedindo isso que eu vou falar agora, mas só para a gente fechar. Qual desses compostos vai se formar, vamos dizer, numa quantidade menor? Então, vamos pensar. Para formar o 1-cloropentano, nós tivemos como intermediário, um radical decorrente de um carbono primário. Para formar o 2-cloropentano, nós tivemos um radical decorrente de um carbono, o carbono 2, ele é secundário. E o 3-cloropentano também é decorrente de um carbono secundário. Então, o que significa? O radical mais estável de todos é o terciário. Então, o terciário é o mais estável, depois o secundário e depois o primário. Então, o que significa de tudo isso? As duas estruturas do 2-cloropentano e também a estrutura do 3-cloropentano são decorrentes de radicais secundários, enquanto do 1-cloropentano de um radical primário. Então, o 1-cloropentano vai ser o produto que vai se formar em menor quantidade nessa reação. Eu não coloquei aqui nenhuma possibilidade de formação dos compostos policlorados, ou seja, mais de um átomo de cloro na estrutura. Isso é possível? É possível. Nós estamos considerando só a monocloração. Mas quando nós temos um processo que é voltado para a reação radicalar, nós temos uma infinidade de compostos que pode se formar, porque é uma reação que você tem um controle muito baixo. É um processo extremamente reativo, ok? E ela vai ocorrendo em cadeia, são reações que vão ocorrendo em cadeia, que é muito difícil de você manter o controle. E o resultado disso é uma mistura de diversos compostos, ok? Então, essas seriam as, digamos assim, as possibilidades que se formariam considerando apenas a monocloração.